Não tem nada a ver, porque o Fundo trabalha com o país, independentemente das eleições, como não sabemos que existe um decreto do Presidente da República que marcou eleições para o dia 18, e quem tem a competência e o direito de pronunciar se vai haver eleições ou não, tem de ser o mesmo Presidente através de um outro decreto. Portanto, eu aqui continuo a falar de que, enquanto não existir o decreto, haverá eleições do dia 18. Mas o programa do Fundo não tem nada a ver com eleições, já falamos sobre isso. O Governo está a fazer o seu trabalho para ter um programa financeiro, porque será um programa entre o Fundo Militar Internacional e a Guiné-Bissau. Portanto, está em pé e estará a ser negociado até termos um acordo financeiro, ou um programa financeiro. Podemos fazer um balanço positivo de todos os encontros que tivemos nestas reuniões com diferentes departamentos. Tivemos reunido com uma delegação do departamento legal, que era uma das reuniões mais complicadas, mas, ao fim e ao cabo, acho que correu bem no final. E também com o chefe da própria missão do Fundo, que é o José, tivemos uma reunião aprofundada e, sobretudo, fazer uma abordagem mais séria e mostrar qual é o empenho do Governo em ter um programa financeiro com o Fundo. Fundo Militar Internacional Fundo Militar Internacional